Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode usar a melhoria em desenhos na aba Anotações do smartphone Poco X5 Pro. Você vem aqui na gaveta de aplicativos, seleciona a opção Anotações, aí você aperta aqui em Mais para você começar uma nova anotação, aqui você pode escrever, aí você aperta nessa opção para desenhar. Aqui você pode escolher o estilo que você quer utilizar, eu vou escolher essa primeira opção, se você quiser você pode também modificar a cor. Aí você faz o desenho que você quiser e segura por alguns segundos antes de soltar, aí ele faz uma pequena melhoria, vou mostrar para vocês. Olha que legal, ele fez um quadrado. E aí essa dica que eu queria mostrar para vocês, você consegue utilizar a melhoria aqui do smartphone segurando antes de soltar o desenho na aba Anotações. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like, caso você queira comprar esse modelo eu vou deixar o link na descrição do vídeo.